A ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos lá no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida, sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus. Que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo. Que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa adotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte e só alcançará o ponto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Emano pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amém, verdade e vida. Legenda Adriana Zanotto